Bom dia a todos e a todas que participam aqui do nosso webinar de hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É uma imensa alegria a gente dar início, é a primeira etapa da elaboração da Agenda Regulatória 2022-2023. Essa etapa que consiste em discutir com a sociedade a metodologia para a elaboração desse importante instrumento de gestão da ANEL, que é a Agenda Regulatória. Bom, meu nome é Rodrigo Coelho, eu sou o chefe de gabinete do diretor-geral, doutor André Pepitoni, e o facilitador de uma brilhante equipe que se faz presente aqui hoje, equipe do GDG, do gabinete, do diretor, na pessoa do nosso coordenador aqui, o André Ramon, coordenador da Agenda Regulatória e da Gestão por Processo. Também se faz presente aqui a nossa servidora, a Andréa, que vai fazer a apresentação técnica para todos nós. Também presentes aqui o Ulisses, Ana Cristina e a Giovana. Então, a nossa Agenda Regulatória, antes de mais nada, antes da gente começar com a nossa apresentação técnica, o motivo dessa nossa conversa de hoje, é uma reconhecida boa prática institucional que tem como norteador dois grandes princípios, transparência e previsibilidade. Na Agenda, nós temos oportunidade de apresentar à sociedade a relação dos temas passíveis de regulamentação ou de estudo, eventualmente não são regulamentados, e organizados em atividades regulatórias. Então, a Agenda é, portanto, um dos principais instrumentos de planejamento da ANEL e orienta toda a nossa atividade normativa. Estou vendo aqui várias pessoas, vários agentes conhecidos aqui, queridos, que sabem bem a importância que tem a Agenda como norteadora das ações da ANEL. A Agenda Regulatória é um importante instrumento para a sociedade poder contribuir, todos vocês poderem contribuir efetivamente, com o processo de formulação dos atos regulatórios da ANEL. Então, a Agenda apresenta uma indicação dos principais marcos da participação da sociedade, como os processos de participação pública e os processos que são deliberados pela diretoria colegiada da ANEL em reunião pública. Então, a Agenda é, então, esse instrumento de planejamento de gestão que confere o quê? Segurança regulatória aos processos conduzidos pela ANEL. Então, esses quatro valores, transparência, previsibilidade, participação ativa do público e a segurança regulatória, com esses quatro valores, a gente busca mitigar os riscos no setor para atrair investimentos sempre comprometidos com o interesse público, um dos grandes valores que a agência tem. Então, como já dito, na reunião de hoje, como a gente já vem falando e estava ali escrito, na reunião de hoje, o que a gente vai fazer aqui? Então, o nosso objetivo principal é apresentar o processo de construção da Agenda Regulatória 22-23, ou seja, já sinalizando para o próximo ano, e, ao final, a gente vai abrir para esclarecimento. Nesse webinar, será realizada também a apresentação do formulário de contribuições, que já está aí, a gente está com uma tomada de subsídio aberta desde o dia 2 de setembro, a contribuições até o dia 29 de setembro, e essa contribuição é feita por um formulário, então a gente vai explicar um pouco como preencher, por mais que ano passado a gente já estivesse utilizando o formulário, mas é importante um pouco a gente esclarecer, mostrar para todos a melhor forma de preenchê-lo, para que a comunicação entre os agentes, os consumidores, os representantes dos consumidores, seja fluida e possam transmitir, de fato, aquilo que vocês vislumbram como prioridade na regulamentação das ações da agência. Então, aqui, portanto, não é o momento de discutir um item específico da Agenda Regulatória, mas sim ela como um todo, a construção da Agenda. Então, os pedidos de esclarecimento que vocês tiverem devem ser enviados por escrito no chat aqui da reunião, e após a discussão desses esclarecimentos e enviados por escrito, se houver tempo ainda, a gente vai franquear a palavra aos participantes. Então, eu informo que a reunião pode ser gravada, não sei se de fato tem que ver com a organização, se ela de fato vai ser gravada, e aí eu peço, mais uma vez, com a recomendação que estava anteriormente, que todos mantenham seus microfones desligados nesse momento da apresentação. Então, passa a palavra a Andrea, nossa querida servidora aqui do GDG, para fazer a apresentação técnica desse webinar de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rodrigo. A gente vai projetar agora a apresentação. Só para falar que está sendo gravado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos para participar deste webinar, que tem como objetivo informar sobre a participação na elaboração da agenda regulatória do Bienio 2022-2023. Iniciamos o processo de construção da agenda regulatória com a abertura da tomada de subsídios nº 13 de 2021, com início em 2 de setembro de 2021, e que estaremos recebendo as contribuições dos interessados até 29 de setembro de 2021. A agenda regulatória é um instrumento que apresenta à sociedade toda a atividade normativa da ANEL e informa todas as discussões relacionadas aos normativos que irão demandar a participação pública. Destacamos o valor da previsibilidade como norteador da nossa agenda. É um importante instrumento de comunicação com a sociedade de forma a facilitar o acompanhamento e participação no processo de formulação dos atos regulatórios da ANEL. As entregas indicadas são aquelas em que ocorre a possibilidade de participação pública, tomadas de subsídios, consultas públicas, audiências públicas e deliberações pela diretoria da ANEL nas reuniões públicas. Tem por foco a sociedade. A agenda é anual, com horizonte bienal, sendo o primeiro ano determinativo, com entregas previstas por semestre e o segundo ano indicativo das atividades que estão no horizonte de discussão dentro da agência. Consideramos deslizante, porque a cada ano retomamos o processo de elaboração, mantendo as atividades previstas na agenda anterior e que não foram concluídas, incluindo novas atividades relevantes. Na metodologia para a construção da agenda, começamos com um diálogo prévio com os interessados, de forma que possam contribuir com propostas de atividades, sejam novas ou que devem ser mantidas. Isso acontece justamente neste momento em que estamos agora com a tomada de subsídios, momento em que esperamos receber contribuições, colhendo a percepção dos participantes sobre as atividades que precisam de regulamentação ou de aprimoramento da regulamentação existente. É organizado por temas e fazemos uma priorização das atividades. Assim, temos um grupo de atividades consideradas prioritárias e outro grupo consideradas ordinárias, essas com entregas previstas para o primeiro ano, que nesta agenda é o ano de 2022. E outro grupo de atividades consideradas como indicativos, ou seja, aquelas que estão no horizonte de discussão, mas não terão entregas em 2022, sendo previstas para o ano de 2023. Essa priorização é feita por meio da matriz GUT e na contribuição está prevista a classificação pelo proponente para ajudar na classificação da atividade. A agenda inclui toda a atividade normativa da ANEL e adota um método de revisão simplificado, de forma a rapidamente atender ao dinamismo das eventuais mudanças, assegurando, assim, que a agenda reflita o que de fato está sendo discutido em termos de normativos. Temos aqui, de forma simplificada, a trilha de construção da agenda regulatória. Em agosto, nos preparamos internamente para iniciar a tomada de subsídios, em 2 de setembro, com término em 29 de setembro. Estamos justamente neste momento. Em outubro, a partir da análise das contribuições recebidas, construiremos uma proposta de agenda para ser apresentada à sociedade para novas contribuições em uma audiência pública prevista em 12 de novembro. Esperamos receber novas contribuições na audiência pública, agora já considerando uma proposta de agenda. Após a análise das contribuições, será proposta a agenda regulatória do bienio 2022-2023, a ser deliberada em reunião pública da diretoria prevista para 7 de dezembro. Como já mencionado, o objetivo da tomada de subsídios é obter contribuições para a agenda regulatória de 2022-2023. São objetos de contribuição. Atividades em andamento, vindas da agenda 2021-2022. Atividades indicativas, previstas na agenda 2021-2022, ou seja, aquelas que estavam previstas para entrega de produtos apenas em 2022, e novas atividades. As contribuições deverão ser apresentadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, cujo link de acesso pode ser encontrado na página da internet da ANEL, na página de tomada de subsídios. Agora, vamos apresentar o formulário por meio do qual serão apresentadas as contribuições. O formulário está dividido em quatro partes, sendo a primeira de identificação dos participantes, a identificação importante para sabermos de onde veio a contribuição e o contato em caso de necessidade. A segunda e terceira parte tratam da atividade objeto da contribuição, como já dito, pode ser uma atividade vinda da agenda anterior ou uma atividade nova. Será necessário apresentar o detalhamento da atividade para que possa ser compreendida a relevância da atividade proposta e o seu enquadramento por tema e sua prioridade. Por fim, temos a quarta parte dedicada à avaliação deste processo de contribuição, para que possamos identificar oportunidades de melhoria do nosso processo e identificar o que vem funcionando bem. Bem, na parte identificação, é necessário o preenchimento de todos os campos. A identificação inadequada ou incompleta inviabiliza a contribuição. Caso a contribuição seja individual, no campo instituição pode ser informado que a contribuição é pessoal. Na página da atividade, deverá ser identificado se a atividade da proposta é nova a ser inserida na Agenda 2022-2023 ou se vem da agenda anterior. Neste caso, deve ser identificada a atividade por meio do campo que traz como opções as atividades de vinda da agenda anterior. No caso de nova atividade, deverá ser escolhida a opção nova atividade. Aqui, mais detalhado, o exemplo da lista de atividades que vem da atual Agenda, com previsibilidade de continuidade em 2022. Caso a contribuição seja nova, deverá ser proposto um nome para essa atividade. Na sequência, há uma série de informações, obrigatórias, quando a atividade proposta é nova, facultativas, se a contribuição é para a atividade existente. A primeira informação é sobre o tema que se refere à atividade objeto da contribuição. Os temas são distribuição, transmissão, geração, comercialização e mercado, regulação econômico-financeira e contabilidade do setor elétrico, tarifa, pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, estrutura do setor ou transversais e sobre a organização da ANEL. A seguir, vem perguntas que visam compreendermos a proposta e apoiar a ANEL na verificação da necessidade de realização da análise de impacto regulatório, que chamamos de AIR, isso para as novas atividades. Seguindo, teremos perguntas relacionadas à gestão do estoque regulatório. Pedimos para que a atividade nova seja classificada, identificando se é regulamentação resultante de comando legal, lei, decreto ou contrato de concessão, se é aperfeiçoamento de regulamentação existente ou se tem por finalidade suprir uma lacuna regulatória. Caso a regulamentação seja resultante de comando legal, indicar de qual lei, decreto ou contrato se trata. Em seguida, temos os campos para priorização, a matriz GUT, com a identificação do grau de gravidade, urgência e tendência. Essa identificação ajuda a definir o nível de prioridade da atividade proposta. Atividades com flutuação mais alta são incluídas no plano de gestão anual da ANEL e representam o foco da atividade normativa. Finalizando sua contribuição, o proponente tem a opção de enviar outras contribuições ou encerrar sua contribuição. O formulário dá direito a 10 contribuições. Caso o proponente queira apresentar mais do que isso, deverá acessar novamente o formulário. Após encerradas as contribuições, pedimos o preenchimento do campo de avaliação, oportunidade para identificarmos, por meio da avaliação do contribuinte, pontos de melhoria tanto na estrutura da agenda quanto no processo de elaboração, e identificarmos também o que está funcionando bem. Agradeço a sua atenção. Bom dia para todos. Obrigado, Andréia. Nesse momento, a gente dá início à fase de perguntas, questionamentos. Preferencialmente, a gente vai conduzir as respostas que forem apresentadas por meio aqui do chat, e em seguida a gente passa para aqueles que queiram se pronunciar, e aí a gente pede para quem queira fazer esse pronunciamento que levante a mão, para que a gente possa identificá-lo. Eu estou vendo aqui pelo chat, a gente não tem nenhuma pergunta por enquanto, sobre, não sei se tem alguém que já está com a mão levantada também, não estou identificando ninguém com a mão levantada para fazer algum questionamento. Ninguém quer estrear, né? Estou vendo o Bidinich por aqui, muita gente conhecida, setor. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Ok. Bom, a gente tem aqui um comentário do doutor Ricardo Bidinich, parabenizando a Nel pela discussão transparente da agenda. Tem uma questão que, apesar da previsibilidade, os consumidores de energia elétrica têm sido surpreendidos com enormes aumentos tarifários. Teremos priorização para essa questão? É uma pergunta. Você quer responder, Rodrigo? Quero, quero sim, respondo. Primeiro, Bidinich, agradeço a pergunta. A gente sabe a consideração que temos por você e por todos os conselheiros, os representantes dos conselhos de consumidores. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Claro, como eu falei inicialmente, o webinar, a gente vai tratar mais dos aspectos formais das contribuições nessa etapa inicial. Entendo a preocupação, a gente aqui, você deve acompanhar bem aqui na diretoria geral, a gente está sempre muito atento às questões de pressão tarifária. A gente, de fato, tem passado por pressões tarifárias elevadas nesses últimos dois anos, em função da pandemia e agora em relação à questão da escassez hídrica. Esses assuntos de estruturação tarifária têm sido contemplados dentro da agenda regulatória, mas ainda agora nessa construção a gente já tem conversado com as áreas FINS, na SGT, SRM, para temas estratégicos tratarem sobre a questão tarifária também da agência. Claro que algumas situações que acontecem são situações que às vezes não estão previstas inicialmente na agenda, porque tanto a questão da pandemia como da escassez hídrica é algo que a gente não vislumbrava, mas a agência está atenta a essa situação e sempre busca, antes de tomar as medidas, conversar com a sociedade e levar essa discussão, mesmo que a tomada da decisão tenha que ser séria para que ela não repercuta de forma muito danosa para o setor. Então, de fato, a agenda vai contemplar assuntos tarifários, reestruturações na metodologia de tarifas, mas a gente, nesse momento, não está discutindo tantos itens, mas também mais é a concepção da agenda em si. Mas agradeço demais a pergunta, gente. Nós temos aqui mais algumas perguntas do doutor Henrique Reim. Parabéns pela transparência e pelas explicações. Gostaria de saber se a Neo planeja priorizar no BN2223 os estudos de valoração dos atributos da geração distribuída solar. Além disso, a Neo tem algum plano de estudo para diversificar a matriz energética brasileira com a energia solar e eólica? Aqui uma outra pergunta. Rodrigo, você quer responder também? Não, respondo sim, André. Primeiro, agradeço, Henrique, os parabéns. Na verdade, esse é o nosso papel. O nosso papel sempre é buscar o papel da agência reguladora, é buscar transparência e previsibilidade nas suas ações. Reforçando mais uma vez, a gente aqui não está para tratar de itens específicos, mas sim, a agência vai tratar da questão da geração distribuída, a regulamentação dos itens remanescentes, daquilo que não foi já possivelmente tratado no projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que agora está indo para o Senado. A agência tem essa previsão na agenda atual, mas, claro, agora a gente também está aguardando o tempo do Congresso para, assim que é aprovada a lei no Senado e sancionada a lei pelo Presidente da República, a gente imediatamente trazer para a ANEL, regulamentar os pontos tratados em lei e aqueles que não foram tratados, que cabem somente à agência reguladora. Mas agradeço mais uma vez aí a pergunta, Henrique. Obrigado, Adry. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A primeira aqui da Alessandra Cordeiro. Parabenizando a ANEL pela condução deste processo. A pergunta é, onde podemos ter acesso à atual classificação relativa ao item 12 do formulário, gravidade, urgência e tendência? No caso de atividades existentes, deveríamos ter acesso à atual classificação para, então, se for o caso, propor alguma alteração. Ou esse item 12 é destinado apenas para atividade nova? Rodrigo, acho que isso eu posso responder. Esse item 12 não é só para atividade nova, é só para todas as atividades. E você pode ter acesso a essa valoração de gravidade, urgência e tendência, dentro dos formulários de proposição regulatória que estão disponibilizados dentro da página da agenda regulatória. Você entra dentro da página, tem uma série de documentos. Um são os formulários de proposição regulatória, onde tem a informação detalhada de cada atividade, e lá tem a atual classificação de gravidade, urgência e tendência de cada atividade. A gente tem uma outra questão aqui, de Mônica Zambelli. Bom dia, vocês vão passar os temas prioritários que vêm como candidatos a essa agenda? E aqui eu também vou aproveitar para responder, já me embalo aqui, Rodrigo. A definição dos temas prioritários dessa próxima agenda regulatória, ela vai ser definida a partir das contribuições que a gente vai receber aqui na tomada de subsídios e a partir da análise da diretoria. Então, a gente, a princípio, não tem essa definição de que vai ser prioritário para a próxima agenda, porque essa próxima agenda ainda vai ser construída com base nas contribuições de vocês. Então, a gente não vai passar nesse momento, mas isso vai estar claro no momento da audiência pública que a gente vai realizar lá em novembro. Porque na audiência pública, aí sim, a gente vai ter a agenda proposta, indicando quais são as atividades prioritárias para o próximo bienio. Temos aqui mais uma questão da Natália, da ENGIE. Cumprimentamos a NEL, agradecemos pela oportunidade de discussão. A nota técnica TS-13 não apresenta prioridade dos temas. Para analisarmos e contribuirmos nesse sentido, consideramos a prioridade presente na agenda 21-22? E caso os temas não possuam contribuições alterando a prioridade, o que ficará na agenda 22-23? É a mesma priorização da agenda 21-22? Novamente, Rodrigo, eu acho que eu vou responder já no bala da anterior. A questão da prioridade, ela varia de acordo com o momento. Ela é analisada em função da relevância, da gravidade, da urgência e tendência. Então, a cada ciclo, a gente revê esses critérios da matriz GUT, o que impacta na prioridade das atividades. Então, não necessariamente vai ser a mesma priorização que houve na agenda 2021-22. Essa priorização é realizada considerando o cenário atual e as atividades que estão compondo a nova agenda regulatória. Acho que eu respondi essa. É, e mais uma vez, André, a Natália também coloca aqui que a nota técnica da abertura da tomada de subsídio não apresenta os temas prioritários. Exatamente aquilo que você já respondeu na pergunta anterior, que esses temas vão ser tratados no âmbito da audiência pública, que vai ser realizada agora em novembro. Esse momento agora da tomada de subsídio, ele é importante para a gente colher aí as informações, as propostas de temas de vocês, para depois a gente discutir isso com os temas que já existem atualmente, com os temas que estão definidos também pela diretoria, que é o board, é quem toma as decisões aqui dentro da agência e que aponta a direção da agência, e a sociedade. Então, junto com tudo isso, a gente leva aí a audiência pública, discute com vocês, com a sociedade, e define as prioridades propostas com o BN. Por isso que a nota técnica, neste momento, não apresentou as prioridades do sistema. Bom, não temos outras perguntas aqui no chat, por enquanto. Também não identifico ninguém com a mão levantada aqui para fazer alguma sustentação oral. Dessa forma, acho que a gente venceu essa etapa das dúvidas, Rodrigo. E aí, então, ele devolvo a palavra para a gente conseguir para o encerramento aqui do nosso webinar. Obrigado, André, pela condução. Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado a todos que fizeram perguntas. Esse é o nosso papel, como frisei, transparência, previsibilidade, deixar aí aberto a gente poder, enfim, contribuir com todos para pensarmos juntos, para melhorarmos e aprimorarmos sempre o setor elétrico. Estou vendo que tem mais uma pergunta. Então, o André Luiz fez uma pergunta agora, André. Acho que seria bom a gente responder. Ele coloca aqui, parabenizamos a ANEL na condução do processo e a transparência e previsibilidade para todos os agentes. Retomando a pergunta da Alessandra, onde podemos ver a priorização da matriz GUT na página da ANEL na tomada do subsídio? A priorização vigente das atividades não está na página da tomada de subsídios. Ela está na página da agenda regulatória da ANEL. Então, se você entrar na página da agenda, tem lá todas as agendas publicadas pela ANEL. Ao entrar numa determinada agenda, você vai ver a documentação dessa agenda regulatória. Entre esses documentos estão os formulários de proposição regulatória. Dentro do formulário de proposição, você tem lá um item que é específico sobre a matriz GUT, que apresenta a pontuação que foi considerada para a priorização que está vigente na agenda 21 e 22. Então, é dessa forma que você encontra. E, novamente, nós vamos... Essa priorização vai ser revista para a próxima agenda 22 e 23, em função das contribuições que vocês encaminharem na tomada do subsídio, em função da análise que a diretoria vai realizar. Obrigado, André. Os dois, André. André Luiz e André Ramon. Um pela pergunta e outro pela resposta. Muito obrigado. Pessoal, não tendo mais, se pergunto se alguém tem mais alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento. Agradeço muito a participação de todos vocês, não só os que estão participando aqui no Teams, como aqueles que estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, o canal da Anel no YouTube. E, não tendo outras perguntas ou esclarecimentos, eu declaro aqui encerrado, então, esse nosso webinar de esclarecimentos da agenda regulatória, nesse momento de tomada de subsídio. Muito obrigado à participação de todos e nos vemos na próxima etapa, na próxima etapa da audiência pública. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e tenham um bom dia de trabalho. A missão finalizada. Obrigada, bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Virgenin, obrigado a todos. Bom dia. Tudo de bom aí. Bom trabalho. Boa semana. Bom trabalho. 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 Bom trabalho.